Primeiramente, queria cumprimentá-los, excelente Sr. Presidente e Nivaldo dos Anjos, aonde estendo meus cumprimentos aos demais deputados aqui presentes. Agradecer o encaminhamento do deputado e amigo Marcelo Santos por essa oportunidade. Mas eu venho aqui, em breves palavras, convidá-los a todos, onde já pessoalmente passei em cada gabinete hoje, para uma inauguração em São Gabriel da Palha, onde estará presente o governador que confirmou sua presença, sexta-feira, às 15 horas, uma escola municipal, uma nova escola, Maria Celeste, que será inaugurada na sexta-feira, às 15 horas. Um investimento de recurso próprio do município de São Gabriel da Palha, no valor de R$ 1,8 milhão. R$ 1,8 milhão. Importante para o município, que no momento de crise que nós estamos passando, uma crise financeira, que assola todos os municípios capixabos, não só os municípios capixabos, mas todos os municípios da nação brasileira, a gente se encontra em extrema dificuldade. Aonde que a gente aproveita aqui para externar e pedir o apoio dos demais deputados. Sei que até quinta-feira, agora, aonde vocês têm um prazo para destinar, as emendas parlamentares, aonde a gente vem aqui pedir o apoio que nós, prefeitos e prefeitas do Estado do Espírito Santo, estamos precisando muito nesse momento. Não só a crise financeira, mas nós, municípios da região norte do Estado, não só da região norte, na região sul também, nós estamos passando por uma dificuldade imensa, que é a questão da crise hídrica. Isso tem sido debatido aqui por essa Assembleia Legislativa com bastante vigor, mas nós, prefeitos, estamos. São Gabriel da Palha está fazendo racionamento de água, é uma crise, assim, imensa, com diversos focos de incêndio da cidade, aonde nós perdemos, no último mês, o único caminhão-pipa que nós tínhamos na nossa cidade. Então, a gente vem aqui fazer um apelo aos deputados, sei que vocês já são atuantes e trabalhadoras, mas que ajudem os municípios que, nesse momento, que a medida, e encaminhado pela Amunes, nós estamos tomando as providências necessárias. São Gabriel da Palha, nós tivemos um corte de 30% de todo o funcionário comissionado para poder passar. Cortamos todos os contratos terceirizados em 50%, estão funcionando em meio horário, já desde 2013, prevendo essa crise, mas precisamos da ajuda, não só da Assembleia Legislativa, mas do governo do Estado. Então, esse é o apelo que a gente faz. E o convite a todos os deputados para que estejam presentes, nesse momento, em São Gabriel da Palha, que é sexta-feira, 15 horas da tarde. Então, queria agradecer mais uma vez ao deputado Marcelo Santos, um amigo, por essa oportunidade, e ao presidente que deliberou nessa casa. Nada mais havendo a tratar, muito obrigado pela participação. Para encerrar a sessão, né?